Eu já trouxe pra vocês a tendência do Cartoon Cake ou Comic Cake e hoje eu vou trazer a versão Brownie e Cupcake pra você fazer e vender muito e lucrar muito. Então, bora lá! Então, pessoal, aqui a gente vai utilizar o Brownie, que eu já fiz aqui no canal, já ensinei pra vocês, e também o Cupcake com a massa manteigada de baunilha. Eu vou deixar tudo linkadinho pra vocês aqui embaixo, tá bom? E assim, o Cupcake você pode usar do sabor que você preferir, que é só uma sugestão. Então, aqui nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa geleia de morango e também o creme de cream cheese que vai por cima, tá? Vamos começar aqui com a geleia. Nós vamos cortar os morangos já lavados, tirar a parte verdinha. Vamos colocar em uma panela, pôr uma pitadinha de sal, um pouquinho de açúcar, e aí a gente vai misturar isso e deixar descansar por pelo menos 30 minutos, porque só esse processo já vai soltar bastante água. Aí, depois que descansou, nós podemos colocar o suco do limão, mexer um pouquinho e colocar também o amido de milho. Mexer bem e aí sim que a gente vai levar pro fogo, tá? Fogo médio no começo, até soltar mais água ainda do morango. E aí, quando soltar bastante água, você pode aumentar o fogo e cozinhar bem. Veja que quando ele estiver pronto, ele vai ficar da forma como você tá vendo no vídeo. Você vai passar assim a colher, ele vai fechando, tá? Assim, meio rápido ainda, mas assim já tá bom, porque depois que ele esfria, ele fica dessa forma. Veja, ele incorpora mais, tá bom? Lembrando que todos os ingredientes pra esse bolo você encontra aqui na caixa de informações desse vídeo. Então, nos muffins, pessoal, a gente vai fazer um corte assim com uma faca e tirar uma boa parte pra poder preencher com a geleia de morango. Só que não corta muito até o fundo, tá? Até encostar o papel, isso não. Mas tira uma boa parte ali, tá bom? Aí, deixa isso reservadinho e vamos fazer, então, o nosso creme pra pôr por cima. Lembrando que o cupcake tem que tá frio, tá? E a geleia também. Pro nosso creme delicioso, nós vamos misturar o cream cheese com um pouco de açúcar de confeiteiro. E aí, vamos bater o creme de leite fresco, também com o açúcar de confeiteiro, até ficar bem firminho. E depois, vamos misturando os dois aos poucos. Se você quiser, você pode substituir o creme de leite fresco por chantilly. Aí, não precisa colocar nada de açúcar, tá? Só o cream cheese e o chantilly bem gelado e batido. Como aqui na Alemanha eu não encontro o chantilly da forma como nós encontramos aí, eu ainda tenho que usar um produtinho pra deixar ele bem firminho. E aí, dá certo também, tá? Eu não sei como que é o nome disso em português e se tem no Brasil. Eu vou procurar, se eu achar, eu deixo ali escrito pra vocês. Aí, é só misturar isso tudo muito bem. E aos poucos, a gente vai colocando o creme de leite, tá? Na mistura do cream cheese. Vai misturando isso tudo muito bem. E aí, quando acabou de misturar o creme de leite, tá prontinho. Já podemos colocar numa manga pra confeitar. Aqui, eu vou utilizar esse bico da 1M da Wilton. Bico 1M da Wilton. E aí, eu vou fazer a parte de cima dos cupcakes. E se você quiser, você pode fazer também no brownie, que é o que eu vou fazer aqui, tá bom? Esse creme fica muito gostoso e combina muito, principalmente com esse cupcake de baunilha com morango. Aí, pra parte preta, gente, a gente vai derreter o chocolate com o cacau em pó, pra ficar mais escurinho, tá? E aí, a gente vai usar aqui. Como eu já falei no outro vídeo, eu gosto muito de usar o chocolate, porque eu gosto da textura que ele dá a mais no nosso cupcake, tá? Que é uma crocância a mais. Mas você pode colocar também doce de leite tingido com o corante em gel, né, preto. Você pode usar uma ganache, você pode usar brigadeiro, você pode usar o próprio creme que eu utilizei aqui, também tingido em preto. Você pode usar o que você preferir. Lembrando que esse creme aqui de cream cheese, pra pôr por cima, é apenas uma sugestão. E eu vou deixar aqui embaixo também outras possibilidades de cremes pra vocês usarem. Lembra que se você for morar num lugar muito quente, é bom evitar só o chantilly batido, só o creme de leite fresco batido. Porque ele não é muito resistente ao calor, tá? Então, leva em consideração ali o lugar onde você mora. Aí, nós vamos passando ali com a partezinha preta, contornando todas as beiradinhas. Vamos contornar também o morango. E se você quiser, você pode contornar as folhinhas verdes e também a parte do meio, pra dar mais aparência de desenho ainda. E aí, já tá pronto, gente. Fica muito gostoso isso, de verdade. Ele fica super bonitinho pra você vender, pra presentear. Até mesmo de sobremesa fica super legal. Mas o melhor ainda é o gosto, né? Porque não adianta nada você ter uma coisa legal, bonita, bem apresentada. Mas que quando vai comer, não tem gosto de nada. Isso aqui fica muito gostoso mesmo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se sim, lembra de deixar um like, de se inscrever no canal. E de compartilhar com um ou dois amigos. Eu te vejo nos próximos vídeos. Beijos, tchau, tchau. Tchau, tchau.